Música Atitude a gente tem, sorte a gente tem também De um jeito ou de outro, pode crer que elas vêm Vai dar só pra um alé, pra muito mais que isso O que elas querem é aquilo, você tá ligado disso, vem Vem com tudo, me leva pro seu mundo Toda patricinha adora um vagabundo Se fui pobre não me lembra, se fui rico me roubaram Meus hipóteses prendem lá, até o mesmo do roubário Não tão complicado demais, mas nem tão simples assim